Em 2011, foi criado no Brasil o Pronatec, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes. Outro programa que nasceu nesse ano foi o Ciências Sem Fronteiras, que colocou o Brasil no mapa das pesquisas científicas de excelência, atraindo jovens talentos e pesquisadores estrangeiros para o país, além de enviar estudantes brasileiros para universidades e centros de pesquisa em diversos lugares do mundo. E o ano se destacou também por ter sido decretado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional do Afrodescendente. Aqui no Futura, a construção de conhecimento através do diálogo e da troca aberta com diferentes grupos e segmentos da sociedade está no nosso DNA. Nossa atuação na luta contra o racismo, especialmente através da educação para as relações étnico-raciais, faz parte da nossa trajetória. Uma estreia que marcou a diversidade na Tela do Futura, em 2011, foi a série Entre Fronteiras, que retratou personagens e histórias surpreendentes de pessoas que vivem nas fronteiras do Brasil. Por que a gente é assim? Fez perguntas importantes sobre os valores que norteiam nossas escolhas, abrindo espaço para o debate sobre temas como educação, preconceito e consumo. Outra estreia que marcou a nossa Tela foi o Interprograma Super Ideias, que trouxe histórias de empresários que conseguiram gerar crescimento para suas empresas através da adoção de soluções sustentáveis. Ricardo Franci teve uma super ideia. Usando como arma seu conhecimento em engenharia do tratamento de águas e em controle da poluição, Ricardo Franci transforma água suja em água limpa. Há 25 anos, o Futura abraça a diversidade junto com você.